Música 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 Sou João Alas e do Arquita Pera. Professor, né? Troi, Belgini, cientista. Aqui é a Amazônia. É um país muito bonito. Tem muito peixe. Aqui na Amazônia Brasileira, temos 25 milhões de pessoas. Não é só floresta aqui. Tem gente. As pessoas vão sentir as mudanças. Música 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 Durante, vamos dizer, nos últimos 100 anos na Amazônia, sempre houve eventos de cheia, de cheia dramática, forte, e também de seca. Mas não com essa frequência. cada dois em dois, três em três ou cinco anos. Música Com o tempo, houve uma mudança muito forte. Os verões, eles estão sendo cada vez mais intensos. Fica muito cedo, com pouco que a água vaza, eles ficam... a terra sai, dificultando o transporte. E muito também, logo que a água enche, ela vem chegando cada vez mais. Tanto é que, hoje em dia, as casas que se tem na nossa comunidade, elas precisam ser bem altas para que a água possa não alcançar. E mesmo assim, acaba alcançando. E segundo as pessoas mais antigas, eles dizem que antigamente tinha muitas casas aqui que não precisava nem ter esse assoalho de madeira que tem... suspenso assim. Porque as enchentes eram bem pequenas. Eu moro bem aqui, nessa minha casa velha aqui também. Aqui a casa do assoalho, né? Lá que vem. Porque naquele tempo assim, mesmo que tinha as enchentes, mas era rápido. A gente ia e não demorava. Já estava em terra. Se fazia fogueira, né? Se dançava o boi bombar, tudo por aqui. Se fazia isso, já tinha até. O macho que a superou mesmo foi essa. De 2009. De 2009, ela foi bem aqui, ó. Bem nessa marca ali, ó. E essa agora seca, é deste ano, já de 2009 pra agora, pra 2010, que já ficou seca. Foi uma seca muito grande mesmo. Porque ela secou até aqui, fora de frente da minha casa. e depois, Tchau, gente. Estamos vendo isso já, com enchentes, períodos de água muito alto. E depois, períodos de seca. De seca que, a... Deixo leito no rio, exposto. De 69, 70 pra cá, elas aumentaram as enchentes, bastante. e também, tendo secas, que não se via antes, né? Secas enormes, que tínhamos até que usar caminhão aqui, na Vázia, pra poder, deslocar até São Taranho. Olha, pra te ver a seca este ano, eu tô morando todos esses anos lá, esse pessoal, que são mais velhinho que eu, nunca tinha fechado aquela Amazona que fica, que passa pela Mãe Quer, né? Que a gente mora na beira do Rio Amazonas lá. Nunca tinha passado. Este ano, as pessoas atravessavam de cavalo, as crianças atravessavam de um lado pro outro. E a seca foi tão grande, que a gente não tinha acesso pra sair pra Santarinha. Tinha que andar pedaço, distante mesmo, pra poder pegar a bajara, pra pegar de novo a terra, pra poder pegar o barco. 2005, 2005 foi muito grande a seca. Foi muito grande a seca mesmo. Aqui na Amazônia, é previsto que vamos ter menos chuva, mais períodos secos, mais eventos intensos, extremos, de alta temperatura e de chuva pesado. A gente percebe que é um fenômeno da natureza, mas a natureza é vida, né? E é sensível também ao que o homem agride. Eu diria como cientista, que não há dúvida que existe um efeito antrópico em tudo isso. É só que é cedo demais pra dizer, pra apontar o efeito antrópico como sendo culpado. Isso vai precisar de mais estudos ao longo dos próximos, vamos dizer, talvez 20 anos. Uma grande seca em 2005, uma grande seca em 2010, um ano de recorde de cheia em 2009. A pergunta do clima está ficando mais variável? Também vamos saber. Há uns 5 ou 6 anos, não dá pra afirmar nada categoricamente. Mas chama atenção. Quando a gente olha todo o registro histórico conhecido da Amazônia, de 108 anos desde que existem medidas no nível do Amazônia no Rio Negro, nós não temos nenhuma sequência de tanta variabilidade. Quando a gente olha o registro paleoclimático, por exemplo, 500 anos com anéis de crescimento de árvores, também nós não vamos ver uma sequência tão variável. Mas isso ainda não nos permite dizer que o clima mudou na Amazônia. É só nós estamos prestando atenção pra saber por que o clima ficou tão variável nos últimos anos. Pode ser um acidente estatístico. Mas, ou não, pode ser já uma manifestação precursora do tipo de variabilidade climática e de extremo climático que a Amazônia vai enfrentar no futuro. A maioria dos estudos apontam que parte do leste e sul da Amazônia vai sofrer um aumento de temperatura, de entre... um modelo é tipo 4 a 8 graus Celsius, um outro é menos extremo, tipo 3 a 5 graus Celsius. Mas aí seria uma mudança bem drástica mesmo. e a vegetação não será desse jeito, né? Alto e exuberante. E com o tempo, durante esse século mesmo, está previsto que... que a Amazônia vai ter novas áreas de sabana. Sem dúvida, a monocultura é alguma coisa que sempre tem grande perigo. por causa da infestação de pragas, de bichos, e aí tem que usar os chamados agrotóxicos. Não é só o uso de agrotóxicos, é a troca de energia, as mudanças de energia. O LBA tem estudos que tem mostrado que existe menos chuva em grandes áreas de soja aqui nessa região, porque gera nuvens muito altas e muito finas que não tem chuva. Isso são fatos científicos demonstrados pela pesquisa. A ideia é usar a pesquisa para gerar políticas públicas para tentar controlar, mitigar os problemas ambientais criados pelas atividades agrícolas no Brasil em geral. Mas especificamente aqui na Amazônia temos ótimas leis. O Brasil tem ótimas leis. O problema é que não tem quase ninguém lá para mandar cumprir as leis. Eu acredito, por exemplo, aqui em Santanaim, na Ibama, tem poucos fiscais para sair, para ficar lá fora, fazendo fiscalização das atividades dos fazendeiros para coibir o desmatamento. Se você fala para um duto aqui que, olha, essa latinha de Coca-Cola, você não pode jogar isso no chão. Ele vai olhar para você e vai xingar você, vai rir na sua cara e não vai mudar o comportamento. Ele já sabe. Criança não. A criança entende. Você fala isso para uma criança e a criança sabe. E a criança aprende rapidamente. Ela não vai fazer mais isso. E além disso, ela fala para as outras crianças. Eu já vi isso. A gente trabalha exatamente pegando de início as crianças, porque sabe que a partir do que ele tenha formado a sua consciência, ele desenvolve a sua sensibilidade. e ele vai passar a ter um carinho especial com o que é nosso, com o que é dele. E a partir da sua vontade, com certeza que ele busca também resgatar e até mesmo dar um puxãozinho de orelha nos adultos. Qualquer criança ficaria fascinada ao saber que uma gota de água evapora e cai, no mínimo duas vezes em cima da floresta amazônica antes de chegar nos Andes. E de lá, a água é transportada pelos ventos. Sabendo disso, isso daria o impulso de realmente querer conservar aquele recurso, de entender a importância de preservar. As pessoas acham que a Amazônia é fronteira sem limites. E eu acho que é importante ressaltar que não é. Que o rio não vai aceitar tudo que a gente joga dentro. Que a floresta não pode cortar a floresta simplesmente sem parar. Que existem limites. E a ciência está mostrando isso através de pesquisas sobre troca de energia, sobre mudanças de temperatura, mudanças no regime de chuva. Aqui a gente mora na fronteira agrícola, provavelmente a maior fronteira agrícola do Brasil. Mas isso não pode continuar para sempre. Temos que achar um outro modelo. E aquele modelo tem que incorporar a floresta em pé. Somos aqui um grande reservatório de carbono. Então aqui temos que ser tratados de uma maneira um pouquinho diferenciada. Porque a floresta está sendo cortada e isso está liberando carbono para a atmosfera. Embora os estudos da LVIA têm mostrado que basicamente a Amazônia é carbono neutro. Ou seja, o carbono que entra e o carbono que sai são essa razão. É basicamente igual. É um por um. Mas se continuar do jeito que está, aí vai ser um problema. E o que tem que fazer para cuidar desse lugar? É para fazer para a gente voltar até o fim. Tchau, tchau. Obrigado.